Pekahost, servidores TS com o menor preço do mercado, link na descrição. E no canto direito, provavelmente, como eu fiz no último vídeo, que era o do BO3, a câmera pra mostrar o FPS real pra vocês aí. Eu vou fazer assim porque é uma beta, o desempenho tá uma bosta nessa placa. Tá bom, não vou nem botar a culpa no jogo, vou botar a culpa no processador porque o processador realmente tá penando pra rodar ele. O loading, se eu tacar o gráfico bem alto, ele tá, sei lá, me deixando com um load de 15 minutos aí se eu tacar o gráfico no alto. Mas o desempenho também não tá legal, ele tá dando umas engasgadas. Vou mostrar aqui pra vocês as configurações que eu tô, que na verdade não tem nem muito o que mostrar. É só eu vir em settings aqui e mostrar em gráfico que tá tudo no low. Pega o jogo, taca tudo no low e começa a jogar. Só digo isso. Tá no médio aqui, não, o médio é o mínimo, quer ver? Aí ó, tá no mínimo possível aqui. Pra vocês verem ali em cima que está a 40 FPS. Mas ó, eu tô gravando aqui ó, eu vou dar umas andadas ó, 35 e ele vai dar umas engasgadas já já. Só tô esperando o momento das engasgadas. Deixa eu ir ali no objetivo, vai 23, 30, tem gente ali na frente. 21, tá. E meu, eu tô com muita vontade de comprar esse jogo. Sem brincadeira, o jogo parece que tá muito legal. Eu vi um multiplayer zoando lá, tipo numa safe. E cara, tá me lembrando assim, não sei se vai ser uma pegada igual, mas o infestation, cara, tá com uma pegada... Vocês tão vendo, né, que tá 3 de FPS? Deixa eu ficar parado. 4, 5, 6... Tá, eu acho que é uma boa deixa pra eu parar de gravar. Vamos parar agora, ó. Ó a minha mãozinha, uuuuh! Vai parar. 1, 2, 3... Bum! Aí. Nem tem muita diferença não, né? Imagina, 50 de FPS aí, ó. E é isso, mano. O desempenho agora vai ficar nesse. Não vai descer muito mais do que 35 FPS. Eu joguei... Eu dei umas... Eu dei uns rolê por aqui e eu não... Eu dei uns rolê por aqui e eu acho que eu já passei o objetivo. Não passei não? A missão? Ah não, a missão tá aqui, ó. What? E como vocês podem tá vendo... Nossa, véi. Sério isso? Tá. É... Eu fiz uma gravaçãozinha antes do... Antes de eu tentar fazer com a Khan. Assim, eu coloquei pra gravar. Eu acho que eu até vou pôr aí a cena. De como ficou a textura de uma ambulância que tava lá pra trás. Mano, tava pior que sei lá, mano. De jogo de Play 1. Tá, tava tensa a situação. É... Vão acompanhando os FPS. Eu vou tentar fazer um vídeo de uns 10 minutos. Só andando porque é o começo do jogo e... E eu tô com muito problema na minha internet esse final de semana. Cadê? Eu tô com um problema na minha internet. E ela fica caindo então pra evitar esse problema. What? Bebeu, filho da puta? Vem... Vem cá, monstro. Tá, peguei dois aqui. Eu até agora não tretei com nenhum... Com nenhum... Nenhum player real. Eu tô travando assim nos lugares. Porque eu tô olhando pela câmera do celular pra jogar, mano. Eu não tô olhando. Tá rolando uma treta aqui, hein. Tá rolando uma treta aqui, hein. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse cara é parceiro? É, parceiro, é parceiro, é parceiro, é parceiro. Tipo... Ao meu ver, mano, o jogo tá muito monstro, véi. Ai, viado. Ai, viado. É óbvio que isso aqui é bot. O modo de cover desse jogo tá bem legal, tá bem feito. E o cover vai lá na puta que pariu, mano. Isso que eu achei foda. Tipo, você pode ir direto até lá, tá ligado? Sem fazer muito mais do que alguns movimentos. Eu tô no controle de Xbox. Porque, senão, eu teria que ficar na frente do PC pra usar o outro controle. Pra poder jogar, né, no teclado e mouse. E eu não poderia estar gravando com a câmera. Assim, o jogo... Pra quem tá querendo jogar com essa placa aí. Tem um processador melhor que um i3 segunda geração. Ó, o recomendado, assim, na minha opinião, seria pegar um i5 terceira geração. Ou um FX-6300. No caso da AMD, né? Um 6300 seria muito mais do que perfeito, eu acho. Pra rodar esse jogo sem problema de queda. Daí você pode até gravar e tal. Mano, acho que tem... Eu tô passando correndo. Deve ter alguém aqui ainda. Não é mais pra frente que tá o tiroteio. Vou fazer um videozinho um pouco mais longo. Porque eu venho devendo vídeos da R7 um pouco mais longos. Observação. A temperatura do dispositivo está subindo. Celular bom é outro nível, né, cara? Vou nem xingar, não. Porque o celularzinho tá ajudando muito aqui o canal. Eita, cuzão! Sou o Rambo, veado. Vem. Vem, monstro. Vem, monstro. Eu sou o Rambo. Eita, eu vi agora uma engasgada, hein? Estou sentindo uma engasgada. Vocês estão vendo ali os FPS indo pra gente poucos? Primeira vez que eu vejo os FPS cair assim. Caralho, Giovana. Deu ruim. Tá, 32. O máximo que eu tinha visto cair até o momento era... Acho que 29, 32 eu acho que tinha sido. 29 eu tava gravando. Não era o FPS real. Caralho, nem tô vendo, veado. Cuzão, 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 cuzão. Opa! Tem um inimigo aqui verdadeiro, ó. Esse aqui é player, hein? É player aquele ali, ó. Deixa eu tomar cuidado aqui. Ele tá mirando em mim. Porque... Bot é... Bot qualquer um mata, né, parceiro? Player é outro nível, né? Opa! Tomou no head, hein? Peguei, 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 caralho. Boa! Que animação, né? Boa! Não, é que eu... Ai, caralho, corre. Avança, cuzão. Avança, cuzão. Ai, caralho. Eu não consigo identificar... Ah, tá. Lá em cima. Tá, foi mais um. Tô... Tomei em silêncio, porque... Se tinha player... Se tinha um player, pode ter outro, né? Ai, viado. Quem que foi agora? Aí, foi mais um. Aí, aqui. Ah, aqui é uma safe. Tá. Certo, galera. Estamos em 10 minutos nesse momento. É, 10 minutos de vídeo. Eu vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aí. Se vocês também jogaram a beta, tem essa placa. Deixa aí como foi o desempenho de vocês, colocando também o processador que vocês estão usando. É, o gráfico tá tudo no low, mas eu achei... Eu gostei do gráfico até. Ele tá até bonito pra um low. Ele tá agradável. O gráfico, no máximo, é simplesmente... Insano. É muito bonito. Não é perto da E3 que eles tinham prometido, mas é muito bonito. É... Mas o desempenho ficou uma bosta. Ficava em 15, 13 de FS. Ficou bem ruimzinho mesmo. Mas... Espero que tenham gostado. Deixem seu like e comentem aí. É isso aí. Falou. E fui.